Vendo o senhor para a realidade brasileira de volta, o senhor fez aqui várias críticas à Lava Jato e óbvio que ela cometeu evidentes erros, ninguém os nega, talvez só o Moro e o Deltan os neguem, mas ninguém os nega. Ao mesmo tempo a gente vê também que o senhor imputa às vezes à Lava Jato muitas responsabilidades que não necessariamente são só delas, por exemplo, o germe do bolsonarismo, o bolsonarismo talvez seja muito maior do que isso, inclusive. E agora a gente vê uma discussão sobre revisão de acordos de leniência. E aí acordos que nem foram só firmados em Curitiba, mas firmados em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro. Que futuro tem um combate à corrupção no Brasil depois de tudo isso que nós vimos, de ações, revisões, instituições paralisadas, instituições de controle, PGR também paralisada? Eu acho que a gente deve discutir, primeiro, combate à corrupção tem que ser feito dentro dos marcos da legalidade. E aí, inclusive, acho que houve um erro do governo do PT, do governo da presidente Dilma ao criar a delação sem nenhum parâmetro e estão entendendo que estavam fazendo o combate à corrupção. Quando, na verdade, esse texto foi redigido certamente por Moro, até pela má redação deve ter sido do Moro, Dallagnol e coisas do gênero. E outra coisa, não estou exagerando. De fato, o germe desse fascismo vem disto, vem desse modelo que levou a uma sucata do sistema político. Bolsonaro só se elege, é bom que se diga, nesse contexto em que toda a classe política, na verdade... Todas as lideranças tradicionais ameaçadas pela Lava Jato. O discurso antipolítico, porque recebeu Caixa 2 ou coisa do tipo, o discurso antipolítico colou e fez com que ele surgisse como uma alternativa de decisão e as pessoas embarcaram nisto. E a Lava Jato faz de Bolsonaro o seu candidato. É bom que isso seja de não vamos minimizar. O discurso antipolítico vem da Lava Jato. Como o discurso antissupremo, o ataque ao Supremo. Investigações que foram deflagradas em relação à ministra do Supremo. Feitas, por exemplo, por fiscal da Receita. Eu mesmo fui investigado por um chefe de compliance da Lava Jato do Rio, o tal do Marco Aurélio da Silva Canal, que depois foi preso por corrupção. Auditor da Receita Federal. A mando de quem? Ministro, deixa eu só trazer mais uma pitada aqui para essa discussão, porque enquanto o nosso programa transcorria há cerca de 20 minutos, o senador Sérgio Moro tuitou. E tuitou o seguinte, não tenho a mesma obsessão por Gilmar Mendes que ele tem por mim. Combati a corrupção, prendi criminosos que saquearam a democracia. Não são muitos os que podem dizer o mesmo neste país. Não vou falar sobre o Moro agora, não vou, nessa altura. Vamos tratar de temas mais importantes. Ministro, mas só um detalhe. A autoridade de Suíça, Estados Unidos, fizeram uma série de acordos com a própria Petrobras e até autoridades, enfim, servidores, funcionários, diretores que... Vocês viram o procurador da Suíça falando na Vasa Jato, o ex-procurador-geral da Suíça, agora oferecendo serviços no Brasil e, de certa forma, fazendo esse tipo de acerto. Que credibilidade tem isto? Mas o DOD dos Estados Unidos. Sim. Veja o que nós tivemos em relação a essa empresa, Álvares e Marçal. Veja, portanto, dados que nós temos. Eu não tenho muita segurança. Eu, antes, achava fantasioso o fato dos advogados do PT e muitos próceres do PT dizerem que os americanos se meteram nessa confusão. Hoje eu já não acho tão implausível que tenha havido esse tipo de combinação. Não acho. Não acho implausível que setores tenham se envolvido nessa temática, com o objetivo de tumultuar o desenvolvimento do próprio sistema. Não acho isso implausível hoje.